Em todo início de semestre letivo, uma determinada unidade acadêmica da UFRJ promove um evento presencial de acolhimento dos ingressantes, denominado recepção de calouros. Na edição realizada na primeira semana de aula de 2022.1, a primeira pós-período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais em razão da pandemia, essa unidade acadêmica resolveu contemplar com um brinde de boas-vidas um dos integrantes em um de seus cursos de graduação. Para tanto, logo na entrada do auditório, onde foi realizado o evento, foram distribuídos 60 senhas individuais. Ficou boa. Simples assim. O início é só lenga-lenga. Exatamente a quantidade de ingressantes. Cada uma delas contendo um número inteiro de 1 a 60. Sem repetição. Então, tem os números de 1 a 60. Sabe-se que todos os ingressantes compareceram ao evento. Ao sortear letalmente uma dessas senhas, a probabilidade de ser sorteada uma senha contendo um número maior que 20 será? Cara, 0,50. Probabilidade. Tá? Probabilidade. Probabilidade. Zero trauma. Técnica R. Como é que é a técnica R? Como é que a gente faz na técnica R? Cara, para resolver probabilidade, eu tenho três situações. Primeiro, caso geral. Caso geral, encontrar a probabilidade. Encontrar a probabilidade direta. Vamos botar assim, direta. Segundo caso. A regra do ou. Tá? É isso tudo, óbvio. Ah, como é que eu vou saber isso, cara? Você tem o passo a passo do método, onde a gente vai te mostrando isso. E você vai evoluindo, seguindo. Regra do e. Onde eu estou aqui? Cara, não é regra do ou. Porque ele fala, regra do ou, ele fala ou. Não é regra do e. Então, probabilidade direta. Então, ele quer a probabilidade do quê, galera? De ser um número maior que 20. Né? Maior que 20. Gente, o que eu quero? Um número maior que 20. De 1 a 60. Os números maiores que 20 são 40. Por quê? Cara, até 20, ó. De 1 a 20, eu tenho 20. De 1 a 60, eu tenho 60 números. Cara, maior do que 20, cara. Até 20, até o número 20, eu vou ter 20 números. A partir daí, eu tenho 40. Então, o que eu quero? 40. São 40 números que são maiores que 20. Num total de 60. Acabou. Simples assim. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Corto o zero. Divido o geral por 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Simples assim. Tá? Um texto enorme para você resolver desse jeito. 2 terços. Gabarito, letra D. Marco, vira, vitória. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. Três simulados da UFRJ com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze. É isso mesmo. Doze de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.